Bora lá então hein galera, mais uma gameplayzinha aqui né, de DBD, no vídeo de hoje pessoal a gente vai fazer uma playzinha com a nossa querida Fengmin, só que a gente vai utilizar a resolução de iPad, isso mesmo pessoal, por isso que a proporção do vídeo aí no YouTube está diferente né, você deve estar estranhando, puta, até ela tá quadrada e com umas faixas pretas, é porque eu alterei a resolução do meu celular né, e deixei na resolução de iPad né, então só bora testar essa resolução aí lazarenta. Cara olha isso mano, olha como é que fica a resolução de iPad velho, fica tudo cara pequenininho sabe, mano parece sei lá velho, outro jogo mano, parece que estou jogando no PC velho, não sei mano, fica diferente, essa resolução aí de iPad cara, é muito muito diferente, por aí eu ainda vou enfrentar um deafim nessa resolução velho, cara essa resolução é muito diferente pessoal, cara eu estou com uma dificuldade, mano tá muito difícil de lupar cara nessa resolução, É muito diferente cara, não sei se é os controles, é o jeito que a tela fica no celular né, porque como eu disse eu mudei a resolução do meu celular né, deixei ela diferente, aí fica com essas barrinhas pretas aí do lado né, mas vamos lá cara, tentar fazer alguma coisa, calma na torre de carvones my friend, deu uma alterada aqui no HUD, pra ver se fica um pouquinho melhor, vamos ver. Mano é muito legal velho, caraca Caraca Não era bem pra entrar no armário não né, porque eu dei misclick Caralho 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 Com a resolução, velho. A resolução é muito diferente com essa reza aqui, velho. Mano, tem um cara andando de evasão urbana no fundo do mapa. Que merda é essa? Vamos aí, friend. Vai sumir minha lanterna. Ufa. Curo o pai. Curo o pai. Obrigado. Agora vai, agora vai, rapaziada. Agora a chaser de no mínimo 3G, velho. No mínimo. Hora da palestra, my friend. Salvar aqui já. Já mete o pé, filha. Eu acho que ele foi lá no fundo do mapa pegar chase com outro, velho. Pô, e é fraude, hein? Calma, filho. Calma, filho. Calma, filho. Toma essa lanternada, então. Aí, ele apagou. Apagou o totem. Apagaste o zubum totem, my friend? Mano, eu não consigo acertar, cara. Isso que eu cheque, velho. Porque eu não arrumei o controle direito nessa resolução, velho. Tá meio bugado, sei lá. Ah, então não vai palestrar, então. O cara deve estar aqui na cheque. Tá aqui, ó. Salve. Oh, mano. Cara, é muito legal de usar essa resolução, cara. Só que o controle fica estranho, cara. Tudo bugado. O bichinho tiltou, velho. Tá tiltado, rapaziada. Tiltou. Nossa, irmão. Porra, lamentável, hein? Ele guivou? Guivou, velho. Pô, definho. Mas você também, hein? Ele nunca atira na hora que eu pulo a janela? Aí também é mancada, né, filho? Nossa, mas se der fim também é só o pó da rabiola. Ele vai voltar aqui? Não, stunaram ele. Não vai... Não, tá voltando. Tá nada. Ele tá perseguindo alguém. Nossa senhora. Olha o 36. Acertou o hit. Ô, glória. Eu acho que dá tempo de terminar. Nice. Nice. Acho que o cara vai cair. Filho de lagartixa. Porra, ele não deu o hit Você tá de sacanagem Nossa, alguém foi pescado Nossa, o cara meteu o pé Nossa, Defi, lamentável, hein? Lamentável, Defi Ai, cara, essa resolução é muito legal Cara, essa resa é muito boa de usar Cara, é muito engraçado O jogo fica diferente, velho Sei lá, mano Bora mais uma, galera, já volto Agora estamos no Yamaoka, my friend Vamos ver se era bom de lupar aqui Provavelmente essa partida aqui Eu não vou conseguir nem fazer nada Tenho quase certeza que o cara é bom É um trickster Nossa, é um bom nada É um trick trick Só o pó da rabiola Oxe, o cara acerta uma faca e conta 20% do bagulho ali Olha que fronde Olha que fronde Oxe Esse trick trick aí, rapaziada Só que eu posso pular de novo Tá louco o trick trick Lamentável, my friend Caralho, o cara me deu um hit mesmo Ligue voo agora Acho que ele foi Foi lá patrulhar a gem Eu acho Caralho, o cara caiu pro trick trick, mano Eu não posso falar nada Já caí pra killer mais lazarento aqui Mas esse trick aí era fraude, hein Dava pra cair pra ele não, hein Quer dizer, até dava, né Fraudulence Acho que ele vai tomar 3 gem, velho Tem um cara aqui E o outro lá no fundo fazendo gem também, eu acho Né, tinha Tomou mais uma Caralho, essa fenga aqui, ela tá cagada, hein Esse cara mais um hit já era ele Tomou Eu acho que dá pra rilar, né Mas a fengue meteu o pé Ah, a fengue entrou ali dentro pra terminar o gerador, velho A fenguezinha Terminou o genho Agora o pai vai lá palestrar Porque eu vou salvar o cara Ele tá prestes a cair, ó E o pai vai fazer a boa Lamentável, hein, Trickster Ele vai seguir o cara Nossa senhora, Trickster Galera, eu não recomendo, viu Você jogar de Trickster, viu Esse killer aí é só O pó O pai vai fazer um save lendário Se bem que esse cara não vai conseguir chegar nele nunca, né Tem noede Quem quer fazer o teste aí Será que tem noedinho? Noedinho, hein Ó, ó Sabia Bem, eu tô de esperança, né Ó, caralho Por isso que é foda jogar nessa resolução Que às vezes o... Dá uma travada No analógico Isso que fode Mas é uma res legal de usar, cara Mas dá umas travadas Tem hora, velho No analógico Tu não consegue andar Epa, é Ó, o cara vai passar pro save aqui, eu acho É, tá passando pro save A Mangfin foi ligeira Ô, Mangfin Deixa com o pai tanca Ela vai morrer Merda Esse trick-trick aí, ele Agora eu tô muito mais rápido que ele, né Atiraram o noed dele Oxi Mas que fraude Salvaram Mano, ele tem bagulho de bloquear portão, cara Ele deu quantos ganchos? Deu... Cinco ganchos? Puta merda Vai tempo aí Chora Save lendário Fio Se não presta atenção É save lendário do pai Abriu o portãozinho aqui agora O cara não pode cair de novo, não, velho Acho que não tem mais... Quer dizer, eu acho que dá pra dar mais um save Se acertar o time perfeito, é Mas no caso, o cara caiu de novo A Jordana Foi de chão Mas não De novo Repito Como não O cara não deve... A Vergara Afiando Não Ela pode cair deELA Nasa Fui A Web Saúde Se acertar Feargura Ah, ele ativou o poder. Caraca, mano. Ele me deu três hits e o boneco já desceu a vida inteira, mano. Falei que pobreza, my friend. Foi o poder dele. Agora que eu fui ver, velho. Ó, dá pra fazer a boa e me salvar aqui, hein. Vocês estão rilados, hein. Vocês não vão meter o pé, não, né? Olha isso. Os caras vão sumir, velho. Você tá zoando comigo. A Jordana vai me largar. Mano, os caras vão fugir. Cara, você tá de sacanagem comigo. Lamentável, hein. Pô, salvei a Jordaninha, pá. Gameplay. Os caras vão me deixar aqui mesmo mofando. O foda do Trixer é que quando ele liga o poder, se o cara acerta todas as facas, mano, nossa, desce muito rápido, velho. Aquela barrinha ali de... Pra tu levar o hit, mano. Vai muito rápido. O cara não tá nem aqui. E o outro, ele tá cagado lá no portão. Lamentável. Valeu, valeu, Fih. Obrigado por fazer a boa. Salvou o pai. Deu bom, deu bom, deu bom. Puta merda, a Nia tava... Agora eu não sei se era a Nia ou se era a Fem que tava agachada no portão. Mas, rapaz, o pessoal tava com medo, hein. Lamentável. Mas tá aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o videozinho aí, né, jogando com a resolução de iPad, cara. Essa resolução quadrada aí, né. Achei bacana a resolução. É legal de jogar. Provavelmente vou fazer uma livezinha, né, jogando com essa resolução, cara. Então é nóis, pessoal. Valeu, falou e fui.